e fazer um vídeo rmr automotivo fazer um vídeo dessa blazer v6 e que todo mundo sabe que é às vezes dá sorte o botar no ponto deveria de uma às vezes ela tu leva um baile um dia dois aí para ti não dá botar no ponto e só funciona geralmente ela só funciona se cair certinho no ponto senão não funciona que nem o meu caso aqui daí eu pela lógica tinha befeitos cabeçote o ponto de marcação que tem ali no verabrequim embaixo ali ele que tem os vídeos no youtube aí até mostrando mas não é todos que é desse jeito não ali embaixo fui pela lógica quando com o motor aberto o no meu caso aqui as marcação dava certo no bloco do motor só que porém o terceiro cilindro estava em cima e o sexto e o distribuidor estava no primeiro que é no meio lá né o ponto explosão ali no caso no primeiro se sendo que o terceiro estava em cima então eu já já quando eu montei o motor já fiquei pensando nisso aí né que eu ia me embretar projeto nesse caso aqui tem que cuidar quando o primeiro tu faz pela marcação ali que tem já outros vídeos no youtube se tu não conseguir nem eu o melhor jeito que eu achei não tem outro jeito melhor é o único jeito para acertar mesmo é pegar uma chave de fenda coisa do tamanho do do ali do distribuidor ali do eixo e lá dentro e girando para poder encaixar a bomba de óleo né que ele tem que entrar a engrenagem e a bomba de óleo senão não dá certo outra coisa tu vem aqui na vela e aqui que tá o segredo não tem aqui não tem erro eu tentei botar o matei muita gente que não tem o relógio comparador primeiro que o motor é de lado ele nem funcionou e pode até estragar lá dentro então nem bota no olho mesmo pede tem que ser entre dois pede para tirar lá ou para girar lá embaixo no motor lá no verabrequim esquece da marcação lá isso pra quem não deu certo na marcação e vem aqui tira a vela aqui do primeiro aqui né tira vela do primeiro e daí pede para ir girando lá e tu cuida aqui nem tiver junto às duas três vezes nem que tem que voltar lá gira ele tu vai enxergar o pistão aqui em cima tu vê o máximo que for que tiver em cima ali né para quem entende sabe mas para quem não entende o pistão tem que estar bem em cima lá se ele começar a baixar vai ter que voltar lá de novo e ver mais ou menos aqui quando ele começa a subir 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 para ele não pode começar a querer baixar tá aí tu vai ali e vai botar na marcação que tem ali na marcação e daí ele às vezes vai ficar um dentro para trás dentro da frente já tem explicando youtube também z tu vai lá e pega a chave de fenda no caso e tenta é bem ruim de tem que botando a chave lá por isso tem que ser o tamanho do eixo ali para ti mais ou menos o tamanho do tamanho porque ele é lá dentro pelo que eu entendi aqui não consigo enxergar ele deve ter só um caminho para cima com rasgo ali ó e noslada para achar pode é cair para dentro então tem que cuidar que ele vai é só um eixinho que tem ali para cima assim ó e tem que tentar ir girando ela até encaixar ela lá e daí tu gira para o lado que tá que tu acha que tem que gerar fazendo isso ele caiu ali em cima da marcação aqui tem que estar na marcação certa daí dando os cabos certo aqui tem que estar no sexto normal como tem os vídeos aí mostrando porém na polia não no meu caso não deu certo tá dando no terceiro cilindro aqui na polia polia deve ser louca polia alguém deve ter feito um serviço motor e deixou ela fora do do primeiro cilindro e daí pegou o terceiro por isso que pela lógica eu vi já que não ia dar certo e tomei um baile que tá louco eu não vou desmontar aqui porque tem bastante vídeo no youtube outra que isso aqui é uma desganha então tu vai pegar se tu botou lá e não teve jeito de ficar certinho lá no número 6 ou a tampa a ponta do rotor tu vai de volta ali tira a primeira vela de novo e daí vai girando de novo e faz de novo isso aí dá mais uma volta o motor porque ele precisa duas voltas vezes às vezes cai na primeira às vezes na segunda senão não vai ter outro jeito tem que ser desse jeito mesmo se não der na segunda tenta na terceira que às vezes por causa de um pouquinho de diferença já não entra lá o distribuidor no lugar certo e se não entrar no lugar certo não pega mesmo nem faia não faia ela não pega então é isso aí melhor jeito que eu achei aqui ó eu vi que tem uns cara nos comentários que estão três dias em redor dessas blazer que não é barbada mexer às vezes seis as outras eu tenho a minha ali na frente ali é uma barbada uma boiada uma boiada de mexer 2.2 2.4 é uma boiada de mexer agora essas aqui cabeçotas coisas que não é barbada demorei dois dias para desmontar e dois para montar e fora as outras coisas que não vai partir montar errado então depois tem que desmontar tudo de novo e começar a dar o zero então tire melhor jeito tira a vela e enxerga e procura o olho tu enxerga no olho aqui não bota chave de fenda nada lá dentro ou tu vai enxergar o pistão lá em cima quando ele chegar lá em cima que ele querer começar a descer a querer quando começar a descer não aliás quando tu vai fazer isso para ver onde ele desce e daí tu vai lá volta novo motor e daí começa de novo aqui quando ele chegar ao máximo em cima superior ponto superior ali daí tu vai vir aqui de novo vai vai vir aqui vai fazer isso que eu falei daí no youtube tem outros vídeos mostrando certinho com tudo aberto só que não se baseia pela polia que eu me lasquei por essa na polia ele é a polia deve ser louca ou ali deve ter outra poder dá pra ela encaixa em outra posição só que ela vai pegar outro cilindro vai pegar o primeiro e daí tu vai se lascar não vai botar no ponto mesmo então hoje que eu pensei sei de pegar e tentar enxergar no olho lá então daí deu certo graças a deus agora toca arranca ele pega de primeira show de bola valeu